Oi galera, meu nome é Janaína, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E eu vou deixar pra vocês conferir aí alguns momentos da Jaque curtindo a viagem em família. Eles foram lá no Parque Beto Carreiro e assim, eles ficaram muito felizes, muito animados, né? A Valentina, gente, ficou assim muito, muito feliz. E os últimos momentos, né, curtindo lá porque foi bem rápido, né? Curtiram o aniversário do John, né, galera que já passou aí também. Então, confira aí esses registros. Hoje no parquinho até agora, com o John, porque ele não parou, gente, ele amou, ficou apaixonado, não queria subir. Falei, meu filho, tá na hora do teu banho, você precisa subir pra tomar banho. Aí, conseguiu convencer. E aí, eu vou gravar minha sanção ou não queria subir pra cama. Aí, eu vou mostrar como se eu for o meu banho. E aí, eu vouED costos, né? En o resto, né? Eu vou fazer os mercados aí. Então, eu vou fazer um, quero reposito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto